Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Chapinha aí, galerinha, vai sair um item limited hoje, galera, dia 10 do sete, galera, é esse rosto aqui, galera, de Wafos, olha só, galera, que top, hein, olha só, que da hora, viu só, que lindeza, olha aí, galera, esse item vai sair hoje, dia 10 do sete, galera, a partir das 6 e 5 da tarde, galera, o criador já colocou lá no Twitch que vai lançar ele hoje, são entre duas mil e três mil cópias, galera, entendeu, aqui, ó, aqui tá o Twitter dele, galera, tá vendo aqui, ó, ele postou aqui, tá vendo, e aqui tem um vídeo também dele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, dia sete, tá vendo, dia sete, não, dia 10 do sete, que é o contrário, né, entendeu, aqui, ó, e aqui na horário de Brasília, dá 6 e 5 da tarde, a partir das 6 e 5 da tarde, tá vendo, estoque aqui, ó, de 2 a 3K, entendeu, vai sair hoje esse item aí, galera, vou deixar o link do item aí na descrição, certo, o link do Twitter aí e o link do vídeo pra quem quiser ver o vídeo lá completo, certo, lá ele explica lá, entendeu, aí vocês vêem lá, se vocês quiserem ver, beleza, galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, né, porque é tentativa, 3 mil a 2 mil, né, vamos ver se não é consegue, vou tentar pegar o meu aqui, né, galera, vou deixar todos os links aí na descrição, beleza, galera, vou nessa aí, galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, Fui, adiós, chau